As ações da Petrobras subiram 2,2% um dia depois do anúncio da troca de comando na estatal. A expectativa é de que o economista Adriano Pires, escolhido por Jair Bolsonaro, tenha o nome aprovado pelos acionistas no dia 13 de abril. Ele vai substituir o general Joaquim Silva e Luna, que ontem fez um belo discurso no qual descartou a possibilidade de que a Petrobras faça política partidária. Tem responsabilidade social? Tem. Pode fazer políticas públicas? Não. Pode sair política partidária? Muito menos ainda. Então, isso é o que nós temos aí como empresa para cuidar. Porque é difícil para a cabeça de muita gente entender, mas por que eu não faço isso? Por que eu não comunico dessa forma? Eu acho que está falhando na comunicação. Não, a empresa não pode fazer política partidária. A empresa não pode fazer política pública. Não pode, não pode, não pode fazer. Talvez seja o órgão mais controlado do mundo aí em termos de controle. Eis aí. Um recado claro ao Palácio do Planalto, que já havia substituído o anterior, o presidente anterior, Castelo Branco, num roteiro praticamente idêntico, né? Idêntico. Foi colocado ali para interferir nos preços, para adotar uma política de interferência desejada por Jair Bolsonaro. Claro, isso não aconteceu, trocou-se o presidente, colocou-se o general Silvio Luna, o mesmo aconteceu, trocou-se novamente. E o mesmo acontecerá novamente. Porque Adriano Pires é um entusiasta da política de preços da Petrobras. Como lembrou ontem o nosso Eduardo Inegno, no meio do dia, se ele tem alguma ressalva à atual política de preços, aos atuais aumentos nos combustíveis, é que eles vieram tarde demais e em número insuficiente. As perdas não foram repostas. Por isso que a gente não viu ainda o combustível cair. Porque a Petrobras não repôs todo o aumento provocado pela subida no valor do petróleo e do próprio dólar, né? Que caiu nos últimos dias, mas tem subido constantemente nos últimos meses. Não há nenhuma razão para acreditar que Adriano Pires fará uma política alinhada com os desejos do presidente. Um, porque não é o perfil dele. E dois, porque ele nem poderia. Na Petrobras, o mandorinha só não faz verão. Não basta o presidente querer mudar a política de preços, que isso não vai acontecer. Essa é uma empresa de capital mista que tem acionistas, tem um corpo técnico. Essa decisão não é tomada só pelo presidente. Não é, Pazuello? Ele um manda, outro obedece. Não é assim que funciona na Petrobras. Então, não sei exatamente o que o Palácio do Planalto imagina dessa troca, mas pelo menos escolheu um nome técnico, né? O nome de quem entende do riscado, de quem sabe do que está falando, tanto é que foi bem recebido pelo mercado.